Eu me fio, meu namorado, chai, você vai ver o meu pai Olha todo mundo, já tá com o meu pé e o seu carcação Mostra a linda do mar, pode cronso e chão Vai, 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 vai E vem, 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 vem E vem, 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 vem E vem aqui, o teu amor, só tem gozo de spel Vai sair no marido, eu entregue a lua de mel E vem aqui, o teu coração, seu rapaz de avião E vem aqui, o teu amor, só tem gozo de spel Vai sair no marido, eu entregue a lua de mel Quando eu sigo seu namorado cair, você é o aquele outro rapaz Olha todo mundo que atrasou mexendo, e seu casal tá O sabinho da culpa, o fio doente abrubar o rapaz E a alegória de quem é, o papai é o que você vai E entre o seu coração, o rapaz campeão E entre o seu amor, além doido de mel Vai sair no marido, entre na lua de mel E entre o seu coração, o rapaz campeão E entre o seu amor, além doido de mel Vai sair no marido, entre na lua de mel E entre o seu amor, além doido de mel